Nessa aula eu vou mostrar pra você como que carrega tudo na home, mas só que sem precisar da Fetch API. E pra isso eu vou utilizar uma ferramenta chamada Include Fragment Element. E essa ferramenta, olha só, é do próprio GitHub. Eu venho aqui no Google e pesquiso Include Fragment Element. Clico aqui, ela é do próprio GitHub. E eu vou mostrar duas maneiras de utilizar essa ferramenta. A primeira com o Webpack e a segunda sem o Webpack. Daí depois você vê a maneira que você quer trabalhar. Então, para trabalhar com o Webpack, eu vou pegar uma estrutura que eu já criei lá no curso de Babel com o Webpack. Então eu coloco aqui Babel e Webpack. O link desse curso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, é o mini curso com, se eu não me engano, 3 ou 4 aulas. Então, nessa aula agora eu não vou entrar em detalhes de como trabalhar com o Webpack. Porque eu já criei um mini curso a respeito desse assunto. Eu clico aqui no Webpack.config.js, pego toda essa estrutura aqui, toda essa estrutura e crio aqui, na raiz do meu projeto, isso é importantíssimo. Na raiz do meu projeto eu crio o Webpack.config.js. Webpack.config.js. Coloco aqui e vou alterar algumas coisinhas, como por exemplo aqui, o arquivo que vai ser compilado. Eu vou compilar o arquivo da pasta assets.js fragment.js e eu vou compilar para um arquivo chamado fragment. Agora eu vim aqui na barra lateral, crio dentro de public, dentro de assets e dentro de js, primeiro um arquivo chamado fragment. E depois eu vou criar uma pasta chamada build, que é para onde eu vou compilar. Agora vem aqui e eu vou compilar para onde? Para o assets.js e build. Está aqui, build. Agora eu vou vir aqui no terminal e colocar npm init-y, vai gerar o arquivo do package.json aqui, e vou voltar aqui no meu github e pegar a estrutura do package.json. Venho aqui, pego a estrutura do package.json aqui, eu vou pegar tudo isso, tudo isso aqui eu posso pegar, deixa eu só pegar aqui o raw, ctrl-a, ctrl-c, posso vir aqui. Ctrl-v, ctrl-v, onde eu vou alterar aqui somente o nome para fragments. E aqui vai ser, eu vou tirar o webpack e o webpack CLI e também o s-link, o webpack e o webpack CLI e depois eu vou instalar eles pelo terminal. Porque essa versão aqui, a versão 4 e a versão 3 do webpack e o webpack CLI, hoje já tem uma versão mais avançada. Então eu vou tirar, tirar isso aqui também. E agora eu venho aqui no terminal, npm run, run não, perdão, npm install. E agora eu vou instalar manualmente o webpack e o webpack CLI, como dependência de desenvolvimento, traço d. E agora eu volto aqui na documentação do include fragment element e pego isso daqui, isso daqui, instalo via npm, coloco aqui, mas só que eu vou tirar aqui o sinal de cifrão do começo, instalei e vou pegar isso daqui, isso daqui e colocar lá dentro do fragment.js, aqui. Agora eu acho que já estou pronto para compilar, npm run dev, ele vai dar um erro, quer ver? Vai dar um erro no node env. Quando eu estou trabalhando no Windows, eu tenho que instalar o cross env, npm install cross env, traço d. Se você estiver trabalhando no Mac ou no Linux, você não precisa instalar o cross env, mas no Windows você precisa. Agora eu venho aqui no package.js, eu coloco aqui o cross env, e aqui também eu coloco o cross env. Agora sim, npm run dev, vamos ver se vai compilar, tudo certinho, compilou, beleza. Agora eu posso vir aqui no meu home, no meu home, aqui na minha view, deixa eu só fechar aqui a barra lateral. Lá embaixo, eu vou chamar aqui, vai ser assets barra js barra build barra fragment.js, que é o arquivo gerado pelo webpack. Agora eu venho aqui no load home data, olha só, eu venho aqui e comento tudo isso aqui, comento tudo isso daqui. E também tiro tudo isso aqui, comento tudo isso aqui também. E agora, ah tá, aqui também claro. E agora eu venho aqui no navegador, vai ficar tudo branco, porque todo o carregamento via jax eu tirei. Olha só que legal, olha só que interessante. Eu venho aqui e pego isso daqui, isso daqui, volto aqui no home e coloco aqui em cima, dentro do banner. Onde é para carregar o banner? Agora tá vendo aqui esse src? Tá vendo esse src aqui? Aqui eu vou colocar o que ele estava chamando aqui no load home data, para carregar o banner. Eu pego isso aqui, a URI, e coloco aqui. Simplesmente isso, pronto. E o que é esse loading tip aqui? Enquanto ele não pegou o HTML para mostrar aqui, vai ficar mostrando o loading alguma coisa. Vai mostrar o que tá aqui dentro, entre a abertura e o fechamento do include fragment. E com isso, dá uma gama bem grande para trabalhar aqui dentro desse loading. Por enquanto eu vou colocar um loading banners, três pontos. Agora veja que aqui, eu vou atualizar e... Apareceu o banner, olha só que legal. Eu vou atualizar, olha só, atualizei. E aqui do lado esquerdo, lá em cima, aparece um loading banner, tá vendo? Loading banners. Eu vou dar um zoom um pouco menor. Olha lá em cima, aqui em cima. Aparece um loading banner. Até fica mais difícil ver pequenininho, né? Para mostrar mais claramente, eu venho aqui no banner e coloco um slip. Eu venho aqui no controllers e coloco aqui um slip. Eu vou colocar um slip de três segundos, daí depois ele vai retornar o meu HTML. Eu atualizo, olha só. Loading banners. Depois de três segundos ele retorna já com o conteúdo. Legal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o quê? Para isso daqui, olha. Para isso daqui. Onde eu vou pegar os posts recentes? Eu vou colocar o recent e loading recent posts. Atualizo. Tá lá. Muito fácil, muito legal. Mas só que tem um problema aqui no banner. O banner, ele perde toda a funcionalidade dele aqui, tá vendo? Eu poderia pegar isso aqui, pensar em pegar isso aqui. No CTRL C, venho aqui no home, coloco aqui, coloco aqui, esse import e chamo o swipe. Como que era? Deixa eu só pegar isso aqui, o swipe. A chamada, eu não lembro como que é não. É assim. No CTRL C, venho aqui, coloco aqui. Mas só que primeiro tem que carregar o conteúdo e depois o swipe, não é? Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que não vai funcionar aqui, viu? Venho aqui, ele não funciona. E se eu colocar primeiro o swipe e depois o fragment, eu acho que também não vai funcionar. Vamos ver. Olha só, não funciona. Então, para trabalhar com o banner, somente com o banner, eu vou pegar, vir aqui, no load home data e vou trabalhar somente com o banner. Descomento isso e descomento isso daqui, pronto. Isso aqui é somente para o banner. Agora venho e também aqui, perdão, eu tenho que vir aqui e tirar isso aqui, tiro isso aqui e pronto. Agora o banner também vai ser carregado. Quer dizer, era para ser carregado, mas não foi. Deixa eu só inspecionar aqui o console, atualizar. Não foi, deixa eu só voltar aqui no... Ah, tá, eu acho que aqui embaixo eu tirei o load home data, né? Tirei. Deixa eu só colocar aqui em cima. Agora sim, atualizo e está aqui o banner. Olha só, o banner apareceu e o banner já está com o funcionamento aqui certinho. Legal, né? Beleza. Então, já estou carregando o banner. O banner, ele continua sendo carregado via FAT API. E agora, isso daqui, estou carregando com o include fragment element. E posso fazer a mesma coisa aqui, eu posso pegar isso aqui, volto lá no recent, na minha view e coloco lá embaixo para carregar aqui os trendings. Coloco aqui o trendings. Deixa eu só colocar aqui. Vai ser o trendings. Se não me engano é trendings, no plural. Que é a URI que eu estava utilizando aqui no load home data para carregar o trendings. Também aqui, trendings. Trendings. Vem aqui, atualizo. Pronto, está aqui. Muito legal. Mas só que eu quero colocar tudo, tudo que está aqui, isso aqui, eu quero que tenha um placeholder antes. Esse placeholder vai ser esse mesmo conteúdo, mas só que mudado. Com um fundo branco, com tudo isso aqui sendo cinza. Olha só como vai ficar legal isso. Eu vou pegar um conteúdo que eu já criei. E venho aqui e crio, na barra lateral, aqui, css fragments.css. Coloco tudo isso aqui, tudo isso aqui que eu já criei. Pode perceber que eu estou trabalhando com o underline container, colocando o background white. Depois o container spam, estou colocando o background cinza. Enfim, agora eu vou vir aqui no meu master e coloco aqui em cima. Olha só. A mesma coisa que eu coloquei aqui no meu footer. Um footer não. Era um footer sim. Eu coloquei isso aqui, isso aqui. Espera aí. Eu vou copiar isso aqui. Ctrl C. Vem aqui, Ctrl V, mas só que aqui eu vou colocar o css. Então, eu vou carregar o css aqui. Então, vem agora no meu home. Lá em cima, eu coloco isso aqui, isso aqui. Mas só que, claro, mudando para o css. Vem aqui, coloco aqui, coloco o css. E aqui vai ser um link. Onde eu vou pegar assets. Opa, aqui vai ser o php, echo, base, url, vai ser assets, barra, css, barra, fragment, ponto, css. Legal. Agora eu vou criar aqui dentro de app. Dentro de app, dentro de views, eu vou criar uma pasta chamada placeholders. Placeholders. E agora eu vou criar primeiro, vai ser o recent, underline, recent, ponto, pega p. E também eu vou criar o underline, trendings, trendings, ponto, pega p. E vou pegar o conteúdo aqui do partials, do, cadê? Do recent, Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu só fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso. Aqui eu posso fechar também isso aqui, posso fechar isso aqui, fecha, barra lateral. Agora aqui dentro de recent, eu vou colocar isso daqui. Eu vou tirar a chamada aqui do trending. Eu posso tirar isso aqui, ou melhor, eu posso tirar tudo isso aqui. Tiro, tiro isso aqui também. Opa, tiro isso aqui também. Pera aí. Agora sim, tiro isso aqui também. Isso daqui, isso daqui vai ser o meu placeholder. Eu venho aqui no meu home, lá no recent, aqui no recent, eu vou colocar no lugar desse loading recent posts, eu vou colocar um php, echo, this, include, eu vou pegar o underline, placeholders, placeholders, barra, recent. Agora vamos ver como que vai ficar isso, eu venho aqui, atualizo, deixa eu só comentar isso aqui, ó, pra eu poder formatar, estilizar isso aqui mais facilmente. Agora eu venho aqui, deixa eu só salvar isso, venho aqui, atualizo. Não tá pegando, pera aí, recent tá certo, recent, recent tá correto. Ah tá, eu tenho que colocar aqui o underline, underline container. Porque lá no meu css, aqui no meu fragment.css, aqui no fragment.css, eu tô colocando aqui o underline container, a classe underline container. Agora sim, eu venho, atualizo, olha só como que ficou, não ficou. Pera aí, tem um container, eu venho aqui no home, tô chamando o css, pegando o fragment, será que eu tô chamando aqui mesmo o css? Será que deu algum tipo de erro no console? Eu vou atualizar. É o recent aqui, ele não tá, pera aí. Trends, home, eu vou tirar isso aqui, só pra ver se vai continuar aparecendo ainda. É, agora ele sumiu, perfeito. Então, tá acontecendo algum problema, que eu não tô conseguindo pegar a formatação, não tô conseguindo pegar o css. Esse css aqui, ó, não tá sendo chamado. Eu vou inspecionar, venho aqui no inspector, coloco lá em cima, no head, vamos ver. O fragment não tá sendo chamado, fragment? Pera aí, no master, ah tá, css com dois s's, perdão. Agora sim, eu venho, olha só, todos os meus textos, eles estão com um fundo cinza, e toda essa, esse box aqui, esse container aqui, ele tá com um fundo branco, é isso mesmo que eu quero. Eu poderia muito bem agora colocar todas as imagens, também com um quadrado cinza, mas eu vou tirar todas as imagens. Eu venho aqui no recent e tiro todas as imagens. Então, eu venho aqui, ctrl f, img, eu vou comentar essa imagem, eu vou pra outra, essa daqui eu vou comentar também. Vamos ver, agora essa aqui também, essa também, e essa também, e tem mais, tem mais, tem essa daqui, tem essa daqui, e essa daqui. Acho que já acabou todas as imagens, vem aqui, atualizo, olha só, isso aqui vai ser o meu placeholder. Então, enquanto o conteúdo for carregando, enquanto ainda não for carregado, vai ser mostrado esse placeholder aqui. Agora eu volto aqui no home, volto com isso daqui, e eu vou lá no meu recent e coloco um slip, olha só, eu coloco um slip de 3 segundos, só pra eu ver, só pra mostrar pra você como que tá ficando. Olha só, vem aqui, atualizo, tá carregando, depois de 3 segundos, pronto, até lá. Muito legal, né? Então, eu posso tirar isso aqui, e eu vou fazer a mesma coisa para o recent, eu vou pegar aqui, lá no underline, recent, lá no partials, pego todo esse conteúdo aqui, ctrl a, ctrl c, é, peraí, trendings, não recent, é trendings, perdão, trendings, trendings, aqui no partials, ctrl a, ctrl c, vem aqui no trendings, e agora, vamos ver, coloco aqui, no recent, aqui ó, no recent, lá no meu placeholder, lá no partials, aqui, no recent, lá embaixo, onde está sendo carregado aqui o trendings, e coloco aqui dentro, coloco uma div, uma div com a class underline container, porque lá no meu css eu coloquei a estilização para a classe underline container, agora, vem aqui, chama a mesma coisa que eu fiz lá na minha home, coloco aqui um php, vai ser um echo, this, include, underline placeholders, barra, underline trendings, trendings, tá certo, agora é isso mesmo, vamos ver, atualizo, deixa eu só comentar isso aqui, ó, comento isso aqui, comento isso aqui, vamos ver como que está isso, atualizo, tá aqui, ó, legal, né, claro que você pode melhorar bastante isso aqui, mas eu vou deixar desse jeito mesmo, vem aqui, pronto, tá aqui, com os placeholders sendo carregados certinhos, haha, muito legal, né, e agora, como prometido, no começo dessa aula, eu vou mostrar como que você trabalha com o include fragments element 100, o webpack, eu venho aqui no meu home, eu vou comentar isso daqui, esse fragment que é do webpack, e coloco aqui em cima o seguinte, import, vai ser https, é https, dois pontos, barra, barra, ampkg, ponto com, barra, e pego isso aqui, ó, e pego isso daqui, no controle C, coloco aqui, controle V, pronto, agora vamos ver se vai continuar funcionando, atualizo, ele não está funcionando, quer dizer, funcionou sim, achei que não estava funcionando, mas funcionou sim, ele demorou um pouquinho mais para carregar, agora ele está carregando normalmente, olha só que legal, olha só que legal o placeholder como que fica, haha, muito legal isso, né, então agora você pode escolher se você quer trabalhar desse jeito chamando o ampkg.com junto com o endereço do github include fragment element ou trabalhar com o webpack você pode fazer a seguinte pergunta mas por que eu vou escolher trabalhar com o webpack ao invés de trabalhar dessa maneira assim que é muito mais simples é porque em alguns projetos você já está trabalhando com o webpack você já aproveita para trabalhar com o include fragment element também legal né então na próxima aula como eu falei para você eu vou trabalhar com as três categorias com o business o lifestyle e também o cultura